Música Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 28 de Agosto Memória de Santo Agostinho Saudação Trinitária Como nós pensamos em Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, Agostinho, um dos grandes, grandes, grandes teólogos da história da Igreja, um dos grandes, grandes teólogos, um dos grandes santos, que até temos nossos irmãos agostinianos que estão aí evangelizando, ensinando, pregando. Quero dedicar aos irmãos agostinianos, tão queridos ao Luís Augusto, entre outros, em seu nome Luís Augusto, eu quero homenagear a família agostiniana, os estudantes, os padres, gente de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 comparação que Jesus na sua indignação faz dos fariseus. Gente, o mundo está cheio de gente que vive com aparências que quando se manifestam diante dos outros, na mídia na televisão, nos espaços públicos na igreja, as melhores vestes as regras certinhas e intocáveis as normas e se sentindo os maiores a ponto de apontarem os dedos contra os outros sepulcros caiados, por fora tanta beleza, por dentro tanta miséria tanta pobreza. É esse o ensinamento de Jesus sejamos autênticos e a autenticidade começa no coração e na alma. Sejamos autênticos para não sermos como os fariseus na igreja e na sociedade sepulcros caiados sejamos bonitos por fora, mas antes por dentro. Que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor passa sem mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne e abençoa entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos infundir Senhor em nossos corações a vossa graça nós os pedimos a fim de conhecendo pela Embaixada do Anjo a encarnação de Jesus Cristo vosso Filho possamos por sua paixão e morte chegar à glória da ressurreição por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Inumeráveis são os nomes de mulheres de heroínas que regaram com seu sangue a primavera da Santa Igreja Dom Orione lembra a festa de Santo Agostinho com certeza a grande mulher que foi Santa Mônica sua mãe comemorada ontem e a gente lembrar que Dom Orione está falando da força das mulheres na igreja mulheres que rezam mulheres que dão bom exemplo mulheres que falam de Deus as crianças aos jovens mulheres que ensinam heroínas ele diz mas nós todos devemos ser homens e mulheres heróis e heroínas na oração nos chamamentos dos jovens no bom testemunho é um mês vocacional que as vocações cresçam na igreja na congregação orionita pela nossa oração e pelo nosso testemunho Deus nos abençoe em Maria e São Luís Orioli em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém 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 O que é isso?